Música Bem-vindos ao Mais Chufado do Preço Especial No programa de hoje eu vou responder um desafio do Alessandro do Ministério dos Quadrinhos Sobre a tag 7 quadrinhos Que consiste em 7 categorias, 7 tipos de quadrinhos que eu gostei e que eu não gostei São 7 perguntas que agora eu vou responder Normalmente eu não participo de tag, primeiro porque o canal é pequeno Depois porque eu acabo gravando muito antes os vídeos e eu perco o timing de resposta Então eu acho que eu devo ter participado de uns 2 ou 3 nesses 6 anos E faz tempo que eu não participo até porque eu acho que as tags meio que perderam O pessoal parou de fazer assim Vamos lá para as perguntas A primeira é HQ que todo mundo fala, mas eu nunca li Uma HQ que todo mundo fala, mas eu nunca li é Evangelion Evangelion é uma série de 14 volumes que chegou a ser lançada pela Conrad e pela JBC Em 28 volumes, naquela versão meio tanco que eles lançavam E depois a JBC ainda publicou uma versão mais luxuosa em 14 edições Isso tudo foi entre 2000 e início de 2010 Então o lance legal é que a JBC chegou a publicar com diferença de um mês no máximo do Japão à última edição Acho que não chegou a ser um mês de diferença E isso é completamente difícil de acontecer aqui no Brasil, essa paridade Na verdade era A JBC vem fazendo um trabalho bem legal com os mangás Embora eu não tenha acompanhado de perto Eu sei que várias edições, principalmente no mercado digital, eles vêm lançando junto com o Japão Acho que o último projeto deles, que eles vêm fazendo isso, é com a Ghost in the Shell Uma nova série do Ghost in the Shell Então eles estão lançando capítulo a capítulo junto com o Japão E eu parabenizo porque é uma coisa muito difícil trazer material, fazer a tradução, revisão e publicar com essa diferença No caso de Evangelion, ele foi uma febre alguns anos atrás Teve um anime que foi lançado em 95 A série no mangá também é dessa época no Japão E ela mexe com simbolismos religiosos Misturando uma história com robôs gigantes Pilotados por adolescentes Enfrentando uma invasão alienígena Acho que em poucas palavras, em duas linhas É isso que se trata Evangelion Mas existe muito mais discussão filosófica Dentro das situações que são apresentadas Tanto no anime quanto no mangá O mangá eu não sei se é tão fácil de encontrar atualmente Mas pelo menos o anime é fácil Ele está todo na Netflix Inclusive aqueles ovos que foram lançados depois Então é uma coisa que vale a pena assistir E eu tenho que ir atrás Segunda pergunta É personagem que eu não tenho mais vontade de ler E esse, sem me esforçar muito, é Deadpool Assim, eu comecei a ler histórias Eu comecei a ler quadrinhos Ou pelo menos colecionar quadrinhos em meados dos anos 90 Eu li várias histórias do Deadpool nessa época dos anos 90 Início dos anos 2000 Coisa que foi publicada tanto pelo editor Abril Quanto pela editora Pandora E depois a fase, acho que era Arma X, Agente X Que a Panini lançou em 2004 Bem no início Da fase da Panini aqui no Brasil O Deadpool ficou encostado por um tempo E ele apareceu de vez em quando Até que virou febre Nesses últimos anos Tanto nos Estados Unidos Como estou aqui no Brasil Mas eu não consigo gostar Já li sobre vários O personagem com vários autores E, putz Para mim é chato É insuportável E sempre que tem algum Que ele aparece em algum momento Eu fujo A última vez que eu fiquei com vontade de comprar Foi agora que fui nas bancas E começou a sair aquela Guerra dos Reinos Do Thor E tem um Taim Que está Pegando outras revistas mensais Uma delas é do Deadpool E eu até fiquei com vontade de comprar Mas aí eu vi que Não encerra naquela Em uma edição só Vai dar em mais de uma edição Acho que são Foram três dos Estados Unidos Devem ser pelo menos duas aqui no Brasil Quer saber A minha curiosidade não é Grande o suficiente Para ler um título do Deadpool E eu deixei Deixei para lá O último quadrinho que eu li Vem nessa pegada Que é o encadernado Guerra dos Reinos A saga que vai encerrar A participação de Jason Aaron A frente do Thor Embora ainda tem mais um arco Que ele vai publicar Já publicou nos Estados Unidos Mas vai publicar aqui no Brasil Mas provavelmente para o final do ano E, putz Eu posso dizer que eu estou gostando Gostei da saga Gostei desse início de saga Pelo menos Tem o Taim também lá As crônicas da Guerra dos Mundos Que estão A Panini vai publicar Minisséries especiais Como do Justiceiro, por exemplo Nesses encadernados São encadernados paralelos Que não são necessários Mas Tem algumas histórias interessantes Mas eu vou falar sobre eles Na quinta-feira Na quinta-feira que vem Quando eu preparar um vídeo Específico sobre Sobre a saga E esse vídeo Vai ficar grande demais Se eu começar a fazer resenha De tudo que eu li A HQ que eu li Mais ninguém conhece É difícil falar Sobre uma HQ Que ninguém conhece Obviamente Isso é É exagerar Nos Nos fatos Mas uma HQ Bastante desconhecida Que foi lançada No Brasil Mas é bastante desconhecida Por muita Muita gente Atualmente E mesmo na época Que foi lançado É O Luther Arcwhite É um personagem Que eu gostei bastante Ele foi escrito Pelo Brian Talbot Nos anos 70 e 80 Recebeu uma nova série No final dos anos 90 É uma série Que foi publicada De forma Meio fascicular Lá na Inglaterra Depois foi trazida Pela Dark Horse Nos Estados Unidos E aqui no Brasil Foi publicado Pela Via Lettera Eu separei Aqui Pela Via Lettera Esses dois encadernados Eles são Em branco e preto Tem uma arte Super experimental Embora com Uma pegada Até realista Na caracterização Dos personagens E Quando eles Retornaram O Brian Talbot Voltou para o personagem Isso aqui foi publicado Pela Pixel Aqui no Brasil Em 2007 Mudou bastante A arte É uma história Bastante interessante Ela concorreu A vários Eisners Na época Que foi lançada Ganhou os Eagles Quatro Eagles Em 1988 O Eagle Seria o Eisner O prêmio Eisner Lá na Inglaterra Então é uma série De ficção científica Bem conceituada Que aqui no Brasil Foi publicada De uma forma Meio Estranha A Via Lettera Por exemplo Ela tem umas publicações Tanto quanto Amadoras Foram as únicas vezes Que ela saiu aqui no Brasil E eu espero Que talvez uma editora Se anime para trazer É uma leitura Não muito fácil De um viajante Interdimensional Com toques surrealistas Tanto na arte Quanto no roteiro Que não deixa A coisa fácil Inclusive Ela em determinados momentos É bastante verborrágica Então torna uma leitura Bastante difícil Ou pelo menos lenta Então não é muito fácil De ser publicada Aqui no Brasil Até por causa disso Não sei se tem Traves políticos E essas coisas Mas enfim É uma série Que eu gostei E pouca gente conhece Eu cheguei a fazer artigo Para o Tapioca Mecânica Para o Quadrinhos em Questão O meu quadrinhos em Questão Foi descontinuado Lá em 2014 E o Tapioca Mecânica Depois que A gente reformou o site Em 2016 Perdemos um monte de coisa No entanto Eu vou reler Retomar esse texto E ver se eu faço Um vídeo mais pra frente Ainda esse ano Mas enfim As aventuras de Luther Arkwright A gente ainda tem uma Inglaterra Dominada pela Guerra Civil Tem essa coisa De experimentalismo Tem simbolismo religioso Simbolismo de mitologia Também Divertido Bem legal E agora A gente vai Para as três últimas perguntas Que elas meio que se mesclam A HQ que me surpreendeu Uma HQ que marcou minha vida E uma HQ Que me Que me decepcionou E elas se mesclam Eu já falei Algumas vezes aqui Que eu comecei a ler quadrinhos Em 94 Na verdade eu já lia antes Mas eu comecei a colecionar quadrinhos Em dezembro de 1994 Quando eu ganhei do meu tio Superman 126 E Superboy Número 1 As duas séries Duas revistas Que foram lançadas Logo depois Do retorno Do Superman Do retorno Do super homem Depois que ele tinha morrido Pelas mãos do apocalipse Eu tinha 11 anos de idade Quando eu comecei a colecionar quadrinhos E durante todo o ano de 95 Eu comprava Eu só comprei Superman E Superboy E cada vez que eu comprava Um número novo Eu lia Todos os números anteriores Até chegar àquele ponto Até que isso ficou Completamente sustentável Em dezembro De 95 Que eu já tinha Três edições de Superman E três edições de Superboy Para ler Tudo numa Numa pegada só As revistas eram menores Era aquele formatinho Tinha 80 80 páginas Mas Era pegar pesado Você reler várias vezes Mas não à toa Essas histórias estão mais Na minha mente Do que histórias mais recentes A HQ que mais me marcou Foram essas duas Foram essas duas Que me Colocaram no vício E no colecionismo De quadrinhos Superman 126 E Superboy Número 1 E é a partir delas Que eu fui conhecer Outros universos X-Men e Homem-Aranha Que eu conhecia Dos desenhos animados Eu fui Passar A colecionar Nos anos seguintes Eu comecei A conhecer Sagas Que misturavam Vários personagens A primeira Que eu tive contato Foi Zero Hora Por exemplo Que acabou de ser lançada Pela Panini Crossovers Marvel vs DC Que estava na moda Naquela época Vários crossovers Marvel vs DC E outros crossovers A partir disso Eu conheci o Hellboy Eu conheci Outros personagens De outras editoras Eu acho que Outro personagem Importante Outra revista importante Que marcou minha vida Foi o Kim Parker Que eu li Acho que em 2004 2005 E meio que mudou O paradigma De leitura Que eu tinha Até então De super-heróis Um ou outro Personagem Como o Hellboy Que de certa forma Pra mim Na minha concepção Ainda era um super-herói Embora um pouco Um pouco diferente Do que A gente conhecia Mas Kim Parker Ele me trouxe Toda uma Narrativa de gênero Completamente Diferente Do que eu estava Acostumado E me abriu Um campo Assim Enorme Que hoje Eu vou atrás Eu gosto muito Da editora Bonelli Como vocês sabem Assim Quem acompanha o canal E Bem Então Superman 126 Superman 1 E o Ken Parker São Revistas E personagens Que mudaram A minha vida Nos quadrinhos Dessas HQs Que marcaram A minha vida Dessa trajetória Que eu tive A que mais me decepcionou Foi a mudança De A quebra De continuidade Que foi Os Novos 52 A gente teve a saga Flashpoint E a partir dos Novos 52 O mundo que eu conhecia Do universo DC Foi completamente Desfigurado Ele foi Transformado Teve coisas muito legais Personagens como A Mulher Maravilha Do Brian Azzarello Que muita gente Não gosta Eu gosto O Aquaman Foi repaginado Embora eu gostasse Dele antes Eu achei muito legal O que fizeram Com o Ivan Reis No Aquaman Outros personagens Menores E tal Mas um Dos que eu mais gostava Era O Superman O Superman Que me Inseriu Ao universo Dos quadrinhos Ele foi Transformado Pelo Grant Morrison Que quis tentar Fazer uma referência Às fases mais clássicas Da Era de Ouro E que Pra mim Ele não conseguiu Atingir O Superman Da Era de Ouro E só Transformou ele Num cara Mimado Que quer bater Em todo mundo Sem 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 substância Um personagem Vazio Assim como Aconteceu Com toda A Liga da Justiça Do Jin Lee E aí Todos os Novos 52 Foram se acertando Ao longo do tempo Onde a gente Foi se acostumando Com eles Mas A HQ Que mais me decepcionou Foi justamente Essa Action Comics Toda a fase Da Action Comics Do Grant Morrison E a gente Volta Para a quinta Pergunta Dentro dessa Lista Que é a HQ Que me surpreendeu Depois de tudo isso Todos os Novos 52 Onde eu fui Me reacostumando Com os personagens Foi com Essa revista Loise Clark Ou um pouco Antes na verdade Com a saga Convergência Que eu Voltei a encontrar Aqueles personagens Do pré-Flashpoint Em especial O Superman A Loise E agora O filho deles O John Que eu Me reapaixonei Pelo personagem E comecei A curtir bastante Tudo que veio A partir de então Essa Superman Loise Clark É do Dan Jürgen Escolhi o X Depois ela foi Tomada pelo Peter Tomasi Com esse trio Explorando a história Desse trio O Dan Jürgen Fez histórias Mais de ação No período Dos Novos 52 Mas é isso A HQ Que mais me surpreendeu A HQ Que mais me Me animou A continuar Com esse universo Da DC Foi A saga Convergência E a saga A história Superman Loise Clark Com o retorno Desses personagens Que Que são os personagens Que eu Que eu Aprendi A gostar De quadrinhos Bem Essas são as sete Perguntas Eu quero agradecer Mais uma vez E gostei bastante De Pensar E Formular Essa Esse vídeo Para essa tag Sete quadrinhos Agradecer O desafio Do Alessandro Assistam O Ministério Dos Quadrinhos É um canal Super bacana Que vem crescendo Bastante E ele Assim como eu Trata De vários Tipos de quadrinhos Não só Super heróis Mas os quadrinhos Da Bonelli De vez em quando Ele chega a falar Sobre mangás Quadrinhos europeus Enfim É um É uma pessoa Que Tem uma Análise Bem Bem interessante De vários Vários títulos Que estão sendo lançados No mercado Atualmente Ou Títulos que já foram lançados Ele tem Algumas séries Do tipo Do Terex E do Conan Que são bem Bem legais De acompanhar E Para Mandar Jogar a batata quente Da tag Sete quadrinhos Para frente Eu vou falar sobre um canal Bem menor O meu já é pequeno Mas eu vou falar De um canal menor Que é O Cangaceiro HQ É uma Um Um canal que vai fazer um ano Agora em março E eu Eu venho acompanhando Eu gosto muito Do Do trabalho dele São Poucos vídeos Acho que tem Trinta Seis Quarenta Vídeos Mais ou menos Ao longo de um ano Com o tempo Ele foi pegando Um ritmo Um pouco maior Mas são análises Bem Bem interessantes Bem embasadas Também Em específico Ou em especial Séries da Bonelli Embora ele fale Algumas coisas da Marvel Da DC E outros Temas Mais soltos Mas em geral Ele está falando Bastante sobre a Bonelli Séries principalmente Mais antigas Que vale bastante A pena acompanhar Então Eu desafio Agora O Cangaceiro HQ A falar sobre os sete quadrinhos Que ele mais gostou Que mais decepcionou E enfim Os sete quadrinhos E é isso Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chopeado do Presto No Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presto Gaudio E comentem aqui Quais são os seus sete quadrinhos Vou deixar a lista Dos sete Dos sete desafios Quais são os sete tipos De quadrinhos Que eu falei aqui Embora foi Completamente Enrolado Eu fui Voltei várias vezes Fiz várias digressões Mas comenta aqui É bem legal isso Para a gente Se conhecer Cada vez mais Acompanhe o Ministério dos Quadrinhos Acompanhe o Cangaceiro HQ E a gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos Acompanhe o Ministério dos Quadrinhos Acompanhe o Ministério dos Quadrinhos Acompanhe o Ministério dos Quadrinhos